Informação Privilegiada No Café da Manhã Já é presença habitual no programa e hoje aparentemente é um motivo muito forte que o traz por cá Mais uma vez recebemos um membro da família de um dos elementos do Café da Manhã neste caso do nosso Duarte Pita Negrão É o seu tio Topé, bom dia tio Topé Bom dia, bom dia, bom dia Duarte, Duarte, onde é que ele está pá? Estou aqui tio Já o tinha topado, foi só seguir o cheiro a beber gel Duarte, isto hoje é muito sério Oi, conte-nos, tio Topé, estou muito curioso para saber Mas ainda agora cheguei, você já me está a interromper Mania que vocês têm Fazer um programa de rádio sempre à hora que eu venho cá Por que é que vocês não se organizam? De maneira a eu poder estar aqui tranquilamente a conversar com o meu sobrinho Mas esta é a hora do programa Que outra hora viríamos de fazer o Café da Manhã? Escuta uma coisa, oh Sernel Você e a mim não me dá raspanete Está a perceber? Que eu tenho praticamente idade para ser seu amante Num caso torrito com um amante Só ligeiramente mais velho Mas muito atrativo do ponto de vista financeiro Portanto vamos ter Vamos ter calminho Calminha, Sernel Oh, Tito Topé, peço imensa desculpa Pela indelicadeza destes meus amigos Com apenas um apelido e sem maneiras nenhum Continuo, por favor, dois apelidos pá Ora bom, isto hoje é sério Duarte, onde é que ele está? Estou aqui tio, estou no mesmo sítio Pois está, pois está, já o tinha topado Duarte, tem um tubo de bebê gel a seguir-lhe pelo nariz Deve ter ficado esquecido Ficou assim senhora, tio, peço desculpa Duarte, 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 Duarte Eu hoje venho aqui a falar de dois assuntos Dois assuntos Um é de extrema importância para mim Que eu tenho de endraçar o quanto antes E se não o fizer Não conseguirei dormir em paz, pá E o outro que é mais secundário Se tiver tempo falo no fim Se não tiver paciência também não é crucial Duarte, Duarte Meu querido sobrinho que tanto estimo Nota-se Como não poderia deixar de ser Afinal de contas É filho da minha querida irmã Do seu irmão, tio Sou filho do seu irmão Precisamente, Duarte Eu devo-lhe um pedido de desculpas Eu tenho de admiti-lo Eu tenho sido um tio ausente É, pá, admiti-lo Tenho sido um tio ausente Pouco dedicado aos sobrinhos Tenho sido uma pessoa Completamente obcecada com o trabalho Não o meu Que se estou um bocado a borrifar Mas com o trabalho Pessoas em geral por aí Gosto de observar O que é que o Tito Pes faz já agora? Eu sou engenheiro bioquímico Ah, não sabia Mas desde a faculdade que eu relaxei, sabe Que se bem que aquilo já na altura da faculdade Foi uma desbunda Uma desbunda de todo o tamanho Pá, uma ganda desbunda Eu estou a usar o termo desbunda Que é para os jovens compreenderem Claro, claro Eu gosto de sempre andar atualizado Claro, claro Eu também estou a compreender Na altura, na faculdade Até tínhamos uma banda Eu fundei-a com mais 3 engenheiros bioquímicos Todos intolerantes ao leite de vaca Nós éramos os osmoses sem lactose Espetacular Mas adiante Eu agora nesta fase madura da minha vida Eu quero apoiar mais os meus sobrinhos Porque a família é tudo A família é tudo Ainda para mais o Duarte Que foi o meu primeiro sobrinho O mais velho Eu sou o seu sobrinho mais novo Fui o último de 6 Mas está tudo certo Este gajo é bom Este gajo é bom Este gajo não lhe deixa escapar nada Foi ter seu sobrinho Vim aqui ter consigo Para compensá-lo Por todos estes anos de ausência Já falei com os meus outros sobrinhos Por quem também tenho muita consideração Eu recompensei-os todos De acordo com a grande estima pessoal Que lhes tenho Ao seu primo Lopo Recompensei Claro Recompensei-o com um Jaguar R-Type Ou F-Type Acho que é F-Type Ao seu primo Caetano Recompensei-o com um Mercedes SLK Para 250 anos Excelente E para si Duartão Bora Duarte Vamos embora Sorte Diga-te o vamos O magnífico Dacia Duster Que gasta pouco E tem lugar para os bebés E para o cão Duarte Pelo amor de Deus Nem se atreva a rejeitar Que eu vou levar a mal Não rejeito Não, não, não É muito obrigado Não acelera muito com aquilo Aquilo é um bólido Que faz favor Agora Já que tirámos o assunto secundário da frente Agora que tirámos o assunto secundário da frente Eu troquei a ordem Percebem? Vi que tinha tempo Então despachei a família primeiro Ora bom O assunto crucial que me trouxe aqui Então querem acabar com a prostituição espanha Então o que é isto? Não lhes bastava ser espanhóis Então agora isto Pá Há pessoas que têm azar na vida Então e eu? Agora quando quiser descomprimir Tenho que ir à França, não? Pronto, já descarreguei Cumprimentos à família Olá o que é Os outros Salvador, Pedro, Sernela Juízo, que eu estou a dar em vocês Então vá, um abraço Um abraço Adeus RBM Café da Manhã